Festa da Cozinha Crianças, vamos começar a aula! Temos um novo amigo conosco hoje. Ele é o Guardião da Saúde. Ele vai recomendar os pratos nutritivos que são deliciosos e saudáveis. Eu sou o Guardião da Saúde. Crianças, vamos aprender sobre uma dieta saudável juntos. Guardião, o que eu devo comer? Vou dar uma olhada. Você precisa comer mais peixes e cenouras. Peixes e cenouras melhoram sua visão. Filé de peixe Arraste a torneira para descongelar o filé de peixe com água corrente. Peixe é um alimento muito saudável, além de ser macio e gostoso. Vamos descobrir que tipo de tempero é necessário para fazer o filé de peixe. Arraste o filé de peixe e cubra-o com farinha. O filé de peixe está pronto. Vamos colocá-lo em um prato. Comer todo peixe faz você enxergar bem mesmo no escuro. Macarrão com cenoura e ovo Vamos deixar a massa descansar um pouco e trabalhar com os outros ingredientes. E aí Vamos lá Comer ovos todos os dias deixa você mais saudável. A massa está pronta. Vamos começar a fazer o macarrão. Macarrão é um alimento delicioso e nutritivo. Um grande pedaço de cenoura deixa sua visão mais clara. Os pratos nutritivos estão prontos. Vamos servir para os seus amigos. Que delícia! Mordião, o que eu devo comer? Deixa esse problema comigo. De acordo com as suas condições, esses dois tipos de alimentos são recomendados. Frutas e vegetais ajudam você a fazer cocô mais fácil. Salada de frutas e iogurte. Pera Uva Banana 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 ajuda a fazer cocô mais fácil e evita que você engorde. Deslize para cortar os ingredientes. para cortar os ingredientes. Alface ajuda a fazer cocô mais fácil e também é rica em vitamina C Um copo de iogurte por dia mantém você saudável e em forma Frutas suculentas e doces vão adoçar seu sorriso Purê de batatas com milho e bacon A deliciosa batata nos dá energia Deslize para cortar os ingredientes Primeiro, cozinhe as batatas no vapor Vamos amassar as batatas Milho é um alimento muito saudável Arraste a tesoura para fatiar o bacon Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Comer batatas pode recarregar suas energias Os pratos nutritivos estão prontos Vamos servir para os seus amigos Que delícia Guardião, o que eu devo comer? Vou dar uma olhada De acordo com as suas condições, arroz e carne são recomendados Arroz e carne podem dar força Arroz com abacaxi Primeiro corte o abacaxi Primeiro corte o abacaxi Alvor bolt Arroz com abacaxi Arroz com abacaxi Aperto com abacaxi O abacaxi Agora, prendrem fio E o carno cedo Tratando eite Arroz pode nos dar energia. Cozinhe o arroz com abacaxi no vapor. Comer arroz, frutas e vegetais permite que você ganhe força. Filé. A carne bovina pode nos dar bastante energia. Primeiro vamos fazer o molho do filé. Depois, pincele o molho para deixá-lo saboroso. Comer ovos todos os dias deixa você mais saudável. Si você é um lindo. Aqui você vai. Toque na panela para virar o filé. Toque na panela para virar o filé. Toque na panela para virar o filé. Comer carne protege o corpo contra bactérias ruins. Os pratos nutritivos estão prontos. Vamos servir para os seus amigos. Comida saudável é tão gostosa. Obrigada professora Memei e guardião. Obrigada professora Memei e guardião. Obrigada professora Memei e guardião. Obrigada professora Memei e guardião.